Qualidade grande, com especialistas sobre o tema, pessoal que vivencia a parte legislativa, também a parte executiva, mas sobretudo pessoas que também convivem com o povo, com a economia, sabem que se trata um desmonte como esse que o governo está propondo. Que na realidade é a destruição da Seguridade Social, a destruição do Estado como protetor social. Então acredito que esse debate vai dar muito subsídio, muita base para a Direção Nacional do PT, nós vamos nos reunir dia 22 e 23 para discutir esse assunto e tirarmos uma resolução, como para as nossas bancadas do Senado e da Câmara, onde nós vamos debater e votar o projeto que chegou. Então foi um grande momento para que a gente pudesse realmente entender tudo que é a proposta de destruição desse governo. Vamos fazer defender o povo brasileiro, não vamos deixar ter retrocesso no sentido que eles querem, que é tirar o povo da tutela do Estado. Eles querem o Estado para quê? Para 30% da população? Para quem já tem dinheiro e o resto que se ferre? Que ganha 400 reais por mês depois de se aposentar, como uma vez por dia? Paulo Guedes não sabe o que é pobreza, então ele que vai para onde ele quiser. Acho uma iniciativa muito boa e a própria realização, a forma como foi conduzida, as posições são muito importantes. E nós estamos aí construindo uma posição que é da bancada, das duas bancadas, Câmara e Senado e do partido. Quer dizer, por eventuais discordâncias ou conflitos de opinião, eles certamente não irão existir. E essa unidade vai nos dar exatamente a força política para poder enfrentar essa proposta de reforma da Previdência, que é muito mais do que uma reforma, é um desmonte, é a adoção de um novo modelo de seguridade social, destruindo todas as conquistas que foram obtidas na Constituição de 88. Veja, eu acho que o partido tem que se preparar para o mais rapidamente possível ter condições de mobilização social, envolvida essa mobilização também os movimentos sociais, mas eu acredito que esses prazos não vão ser cumpridos. O governo não vai conseguir o que está imaginando de votar lá na Câmara rapidamente, de trazer para o Senado rapidamente também. Eu acho muito, 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 muito difícil. O provável até é de que não consigam ainda esse ano votar essa medida. Mas nós temos que nos apressar, porque quanto mais rapidamente nos colocarmos e esclarecemos a população sobre isso, com certeza nós poderemos derrotar essa proposta. Eu acho que ele tem que arrumar as malas. E deu uma demonstração aí de um total despreparo, de um total desconhecimento da realidade da correlação de forças dentro do Congresso Nacional, uma total falta de noção do que é o jogo parlamentar e a disputa política, e de responsabilidade, porque não pode um ministro com o papel que ele tem dentro desse governo, de ser um dos fiadores mais importantes, estar a fazer chantagem, estar a fazer ameaças. Mas, obviamente, que para nós uma coisa como essa é importante, é relevante, significa que falta a eles a unidade necessária para aprovar coisas relevantes como essa. Olha, a oficina sobre a Previdência Social foi uma excelente oportunidade de um debate de altíssima qualidade envolvendo a Câmara, o Senado, o PT, a Fundação Perseu Abramo, o Instituto Lula, reunindo economistas, especialistas, trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente possa aprofundar o debate sobre a Previdência. A bancada do Partido dos Trabalhadores tem uma posição muito clara. O PT é contra essa tentativa de destruição da Previdência Pública. Mas nós precisamos fazer um debate aprofundado para que o maior número possível de pessoas conheça e domine a matéria, para que ela possa levar essa informação. Nós temos que criar no Brasil uma dinâmica intensa de realização de audiências públicas, de caminhadas, de aulas públicas. Nós vamos colocar banca no metrô, na parada de ônibus, nas praças, nas feiras, para fazer simulação, para que as pessoas possam entender o que essa proposta atinge a sua vida. Se nós fizermos isso como nós podemos fazer, a gente vai criar uma grande mobilização que vai ser decisiva para pressionar os parlamentares e eles voltarem conosco para derrotar essa tentativa de destruição da Previdência Pública no Brasil.